Amigos do meu canal no YouTube, existem algumas coisas que o dinheiro compra e existem algumas coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar os melhores livros para você estudar, pode te colocar na melhor escola, pode pagar professores particulares, mas o dinheiro não compra a vontade de aprender, a vontade de estudar. Se você tem vontade de aprender de verdade, se você estuda, não porque tem uma prova para fazer, mas porque você gosta de se desenvolver intelectualmente, cara, isso é a parte mais importante. Sabe, eu torço para que as pessoas que têm desejo de aprender, mas que ainda não têm as ferramentas, consigam obtê-las através da internet, através das sharebooks, através de downloads de livros, seja como for. As pessoas que têm vontade de aprender, elas deveriam ter acesso às ferramentas. E é isso que eu quero fazer aqui com o meu canal. Eu quero que eles sejam uma ferramenta para que aqueles que desejam estudar tenham mais uma motivação, tenham mais uma fonte para que eles possam atingir seus objetivos.